Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, todos em casa, todos se cuidando, ok? Eu sou o Gabriel, professor de Vão do Céu do Rio de Santa Marcelina, estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, que é um vídeo que, claro, serve para todos os alunos de Vão do Céu do programa, porém, ele tem uma atençãozinha especial para os alunos que ainda não têm instrumento, os alunos que, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, estão sem contato nenhum com o Vão do Céu, no caso. Então, a gente pensou em uma série de exercícios que vocês podem fazer em casa, cinco minutinhos, não mais que isso, que vai ajudar a você a não perder aquilo que a gente já tinha construído nas aulas, nas questões técnicas e também aprimorá-las, tá? Então, fica atento nesse vídeo, que são dicas simples, básicas e que todo mundo vai poder fazer. Então, vamos lá, para esse primeiro exercício, essas primeiras dicas, eu vou focar mais o trabalho na nossa mão esquerda, tá? Na questão da postura, na abertura dos dedos e da forma em que os dedos se posicionam no instrumento. Ah, mas eu não tenho instrumento. Eu sei disso, esse vídeo é para você. Então, você que não tem instrumento, vai me fazer uma coisa. Vai pausar esse vídeo agora, vai correr lá e vai pegar uma vassoura. Pois bem, está aí com a sua vassoura? Ótimo! Então, eu estou aqui com a minha também. Ó, uma vassoura. E aproveita que você está com uma vassoura na mão, porque não dá uma barrida no seu quarto, na sua sala, né? Para ajudar em casa. Isso é muito importante também nesses tempos, né? Todos colaboram, tá? Já faz isso? Ótimo! Parabéns! Continue fazendo. Ah, e para além da vassoura, nós vamos precisar de uma fita crepe, tá? Não tem fita crepe? Pega uma caneta, qualquer coisa aqui que ajuda, tá? Eu já peguei um pedacinho e já marquei aqui para vocês, ó, tá? E para esse primeiro exercício, que é um exercício que eu chamo de exercício da sanfona, que é um exercício bastante simples, que é o seguinte, a gente vai marcar com a nossa fita crepe aqui, vai, posiciona, apoia a vassoura no chão mesmo e a gente vai posicionar a mão desta forma, tá? Como se estivesse segurando no braço do cello, tá vendo? Dedos bem redondinhos, polegar redondo atrás, ó. E o exercício é o seguinte, aqui o nosso quarto dedo vai ficar fixo e a gente vai comprimir e expandir, comprimir e expandir, sem que o quarto dedo saia do lugar, tá? Todos os outros dedos se movem, inclusive o polegar lá atrás, ok? Então, esse é o primeiro exercício. E o segundo, ainda mantendo a mesma posição, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir a nossa mão e descer a nossa mão. Como se fosse um elevador, eu costumo pensar, porque ele sobe, embloca e desce, embloca. Cuidado para não fazer esse movimento de abrir os dedos, tá? A gente sobe e quase que os dedos não se movem. Vou fazer aqui mais pertinho, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, sem abrir os dedos, ok? Então, são esses dois exercícios que você pode fazer usando a sua vassoura e uma marquinha só para você fixar o seu quarto dedo, ok? Bom, e aí pensando nessa questão da posição da mão esquerda, de como os dedos colocam a corda, a posição dos dedos, me ocorreu uma situação que é muito recorrente entre os alunos, que é a seguinte, quando a gente vai posicionar o dedo, né? É muito comum que o dedo quebre, né? Que aconteça esse tipo de coisa. E eu estou pensando, por que isso acontece? Acontece porque a musculatura ainda não foi devidamente fortalecida, tá? Então, eu pensei em dois exercícios para ajudar no fortalecimento da musculatura. Assim, quando a gente voltar para o instrumento, isso já não vai ser mais um problema, né? A gente já vai estar habituado. E como é esse exercício? Bom, posso pegar o cello de novo? A gente vai pensar, né? Na posição que a gente segura o cello, na posição dos dedos, né? Dedos bem redondos, tá vendo? E vai levar essa posição para o topo da nossa cabeça. E lá em cima, a gente vai martelar. Então, você... Dez vezes cada dedo. Ó, você vai... Bate. Se puder fazer isso na frente do espelho, é legal. Porque você vai ver bem a posição do dedo, tá? E o interessante desse exercício é o quê? É que essa batida, estando na cabeça, você ouve ela muito clara. É, faz a experiência, você vai ver. E você vai perceber a diferença de quando você bate com a ponta do dedo, de quando você bate com essa parte de trás do dedo, tá? Então, dessa forma, você vai trabalhar esse pressionar aqui e vai estar trabalhando essa musculatura. E isso, quando você voltar a pegar o seu cello, o seu salmão já vai estar muito mais fortalecida e preparada para tocar as peças. Pronto. Então, agora vamos passar um pouquinho para o lado direito do cello, tá bom? Nosso braço do arco. E parece que eu pensei em dois exercícios e pensei também, bom, já que a gente já deu uma barrida, por que não passar um pano? Não é verdade? Então, corre lá, pega um rodo, um pano, um balde, dá uma limpadinha e vamos para os exercícios. Pois bem, então, estou aqui com o meu balde, com o meu pano, eu já passei tudo aqui, o chão está brilhando, o rodo, após a gente deixar o próximo exercício, tá? Eu vou pegar o meu pano, vou fazer uma bolinha com ele, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Isso funciona como um jogo de arremesso, tá? Só que em vez de arremessar de frente, a gente vai arremessar lateralmente. Então, aqui, ó, lacei a minha bolinha, o meu pano, vou ficar na lateral e com o braço direito, obviamente, a gente vai fazer esse pêndulo, ó, e vai fazer um, dois e arremesso. Ah, sexta. Tá? Então, é um exercício super simples e que a gente tem que observar esse movimento do braço, tá? E ter certeza de que o pano ou a bolinha, ou o que você quiser usar, vai sair por baixo. Por aqui, tá bom? E aí você pode chamar seu irmão, fazer um desafio com ele, vai ficando cada vez mais longe, ver quem acerta mais, então, isso pode também se tornar uma brincadeira em exercício. Muito bem, então, esse foi o primeiro exercício, tá? Deu certo? Conseguiram fazer o movimento? Fizeram as cestas todas? Ótimo! Então, agora, pra finalizar, eu vou usar, então, agora, um rodo e também um rolinho de papel de gênero. E o que que a gente vai fazer? A gente vai sentar na nossa posição, vai passar o cabo do rodo entre o rolinho, ó, que a gente vai segurar com a mão esquerda e ele vai ficar aqui, ó, parado, estático, não se mexe. E o que que a gente vai mexer? Vai mexer o nosso arco, né? Nesse caso, é o cabo do rodo. Então, a gente vai pra lá, e vai, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Com isso, a gente também, da mesma forma que fez o exercício anterior, vai trabalhar a movimentação do braço. Do abrir e do fechar o braço. Abrir e fechar o braço. Que é outra questão muito importante pra gente conseguir trabalhar com o arco, manter o ponto de contato com o arco reto, etc, etc, etc. Então, essas foram algumas sugestões possíveis pra gente tentar trabalhar e desenvolver nossa técnica de violoncelo sem violoncelo. Tá? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Tentem fazer esses exercícios. Daí, se possível, filma e marca, posta lá e marca a hashtag do Guri, Guri em Casa. Também siga o Guri nas redes sociais. E uma coisa também interessante, você pode seguir a hashtag Guri em Casa. E aí você vai ver não só as coisas que o Guri posta, mas as coisas que os amigos de vocês postam também. Tem muita coisa muito interessante. Ok? Façam isso. Fiquem bem. Fiquem em casa. Se cuidem. Colaborem. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Fiquem em casa. 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 Fiquem em casa.